Fala galera, mais um vídeo de quarta-feira para vocês aqui da HM Instrumentos. Nós somos revendedores das marcas Liverpool, Gopi e Carrons FSA, tá? Então, por enquanto, a gente já foi revendedor da Giannini, né? Instrumentos de corda. A gente deve retomar com a Giannini ou com alguma outra marca. Mas enfim, agora somos essas três marcas aí, representamos elas. FSA Carrons, Giannini, né? Giannini, desculpa, Giannini não mais por enquanto. Gopi, né? Instrumentos de percussão e acessórios e as baquetas Liverpool. Então hoje vamos falar de Liverpool, de novo, tá? Vamos falar hoje das panderolas. As panderolas, as panderolas são o quê? Aqueles pandeiros meia-lua, né? Tem as platinelas, elas têm todas as características de um pandeiro menos o que o couro, né? A pele, ela não vem, para quem já é cascudo aí na música, sabe isso de quais salteados. Os percussionistas aí de plantão sabem muito bem o que eu estou falando. Mas para a galera que está começando e está aí para pegar o seu primeiro instrumento, vamos mostrar, né? Vamos mostrar. A gente tem... O que eu tenho disponível aqui agora, eu tenho três cores disponíveis. Na nossa loja parceira a gente tem as outras cores, azul, se não me engano, talvez branco. Bom, enfim. Mas agora aqui eu vou mostrar para vocês o que eu tenho certeza das cores que eu tenho que estão aqui na minha frente. O amarelo, o rosa, rosa pink, né? Bem rosa mesmo. E o verde, tá? São pandeirolas lindíssimas, tá? Da Liverpool, ok? Olha aí a verdinha, olha lá, a marca Liverpool. Aqui no grip, para a gente segurar, né? Então está aí, olha, tem uma sonoridade maravilhosa, essas platinelinhas lindas. E é isso, ela não vem o couro, né? Como eu já falei, é um pandeirinho meia lua, muita gente chama de pandeiro meia lua. E ela também tem a tradicionalmente conhecida como pandeirolas. Então está aqui a verde, está aqui a rosinha, ok? Deixa eu ver como é que está aqui a marca para vocês. A la Liverpool aqui, contra a luz, tá? Instrumentos livres, rosa, rosa bem chamativa mesmo. E a amarelinha, está aqui, olha, muito linda essas pandeirolas, cara. Tem umas cores bem vivas, né? Isso aqui no palco, pô, bateu a luz, o refletor, deu aquele canhãozão, pá! Isso aqui brilha que é uma beleza. Não é neon, não é nada disso, mas essas cores são muito vibrantes. Então está aqui, olha, olha que beleza. Pandeirolas Liverpool ou pandeiro meia lua. Legal? Chame como quiser, né? Pandeirolas ou pandeiros meia lua, ok? Então está aqui três modelinhos que a gente tem aqui, mas ainda temos a azul, se eu não me engano a branca, talvez tenha a pretinha ou... E também a... Bom, não sei. Não sei, não posso ficar falando um monte de cores aqui que eu não sei se realmente estão disponíveis, mas com certeza amarelas, rosas e verdinhas para vocês aqui, tá? A pronta entrega. E azul, azul também. Só não consegui mostrar aqui. Tá ok? Então esse é um videozinho rápido aqui, tá? Para falar dessas lindíssimas pandeirolas da Liverpool, tá? Então pode ser um produto aí, vocês podem pedir como produto da Quinta Maluca. Pô, coloca aí, rapaziada, coloca as pandeirolas, tá? Na Quinta Maluca, que aí o que vai acontecer? Quem é o nosso cliente já sabe, quem não é vai ficar sabendo agora. Vai pegar esse produto pela metade do preço. Ele está saindo a 30 e poucos reais, vai sair a 15 e poucos, 16, sei lá, né? Aí a gente faz a continha lá na hora, pum! Você pega o produto pela metade do preço. Custa, se não for do Rio e não vai pegar pessoalmente, vai precisar que a gente mande pelo correio, então aí o custo é por conta, né? Do cliente. Mas valeu a pena, tal? Olhou no custo ali, pá? E a gente tem outras situações que a gente pode também despachar e que vai ficar interessante. É chegar na Quinta Maluca ou pegar o vídeo gravado dentro do prazo. A gente fala o prazo lá no vídeo. A gente fala, ó, tá valendo. O vídeo vai ficar gravado aqui. Os vídeos acontecem. As Quintas Malucas vão voltar e a gente faz lá no Instagram, tá ok? Então, beleza. E divulga aí, gente. Divulga aí a nossa página, o nosso Instagram, porque a gente é músico também e a gente também sente essa necessidade de precisar ter um instrumento, às vezes, um pouquinho mais em conta. Tá legal? Falou! Grande abraço! E aí